Mas não só de Taylor vive a administração científica. Taylor contou com um pequeno exército de admiradores e de colaboradores que enriqueceram muito o trabalho dele. O primeiro autor sobre o qual nós vamos conversar aqui é Henry Lawrence Gantt, o qual também era engenheiro, assim como Taylor, e como eram todos os demais pioneiros da administração científica. Gantt trabalhou com Taylor de 1887 a 1902. E o deixou para se tornar consultor em racionalização do trabalho, diferenciando-se de Taylor na focalização do fator humano e psicológico do trabalho, mais do que em metodologia técnica.